Homem, por favor É Rejane De que? Rejane Lima de Souza Profissão da senhora, dona Rejane É, comerciante mesmo E agora eu lhe pergunto, por que a interdição? Por que vocês resolveram fazer isso? Porque a gente já não estava aguentando mais de tanta poeira Os caçambeiros passam muito veloz aqui e as poeiras ficam tudo em cima Aí eles vêm um dia em agoa, molha, aí pronto, esquece É só assim, uns dois dias, dois, três dias que eles iam agoa Aí para de ir agoar, não agoa mais não Aí a gente fica no mesmo jeito com a poeira Doença respiratória aqui tem demais? Aqui tem demais, e tem uma vizinha aqui, que o cunhado dela está doente Não pode ficar na porta de jeito nenhum, ele está muito doente Nós aqui, eu tenho problema de alergia na garganta Não posso sentar na porta, nós não podemos sentar na porta Se sentar na porta, mas é para ficar pegando essa poeirona todinha Quantos dias já de interdição e ninguém por aqui? A gente já está com... desde segunda-feira que a gente interditou Seis horas da manhã a gente já é interditado aqui já Aí o povo... até agora ninguém se manifestou Para vir aqui não, olha a situação E falando diretamente agora para a prefeitura O que vocês desejam aqui, moradores da 1º de Maio, Guarante Santo Antônio? O que a gente deseja aqui é o asfalto, né? Que pudesse vir alguém... vir aqui, olhar a situação Realmente olhar a situação que a gente vive aqui nessa poeira E passar seu asfalto, porque a gente merece o asfalto Toda rua por aí já tem um asfaltozinho Só aqui, que é essa avenida, que é uma avenida Aqui toda hora passa carro e moto Não é tanto na moto, que não são poeira, mas é as caçambas Os carros quando passam numa velocidade Que a gente não fica... tem que estar dentro de casa Lá para dentro mesmo, né? Nem aqui na porta não pode ficar Nós temos comércio aqui, ó Nós já temos... quase fechando os comércios Porque não tem condição de nós manter o comércio com a poeira desse jeito Quando os mercadorias... nós temos que estar passando pano na mercadoria Avenida 1º de Maio O pessoal reclama dessa passagem direta das caçambas Que faz muito... muita poeira Eles estão fazendo o retorno ali Porque aqui está fechado, ó, prefeitado E aí eles passam ali por trás Mas desde segunda-feira está interditado E como a moradora acabou de dizer Ninguém até agora se manifestou por parte da prefeitura E o que, dona Thelma? Da Silva Serra Thelma da Silva Serra Me explique, por que a interdição? Por que vocês rejuíram fechadas? Porque a poeira está grande demais E essa dizia que poeira agora sem chuva Quando chove? Quando chove é a lama sal mais grande do mundo Lama demais Aí nós interditemos Nós aqui, os vizinhos Nós queremos, assim, ir para a evidência Ver o que se pode fazer pela gente, né? Porque nós estamos cansadas, né? De tanta poeira Quando é no inverno é a lama Nós também temos criança Temos problema de garganta também A poeira Quando é o período de chuva Desculpa interromper É difícil levar as crianças para a escola até? Muito difícil Muito difícil Porque tem que levar nas costas Porque é lama Muita lama nos pezinhos dele, né? Aí reclama Mãe, a professora, pensa Que a gente não tem água em casa Mas minha filha, minha irmã Não é quem sai dentro de casa A lama E nesse período é poeira demais? É poeira demais Adoece as pessoas? Com certeza Muita poeira mesmo A casa, tudo cheio de poeira Viu? Não tem como Estamos cansadas Qual é o desejo de vocês aqui da 1º de maio? Que desejam assaltar, né? Porque se a Goá A gente reclama para a Goá Passa dois, três de agona E depois larga tudo de mão E continua na mesma? Continua na mesma É a tendência Se a gente não fizer isso aí Eles nunca vão goiar pela gente Que mora aqui Quando é no inverno É lama No verão é poeira Tchau 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 Tchau